E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. As notícias não são muito boas, tá? Porque demonstra que a parte de emprego não vai ficar boa durante um certo tempo ainda. Porque as importações influenciam no emprego diretamente aqui no Japão. As exportações do Japão continuam caindo em agosto, enquanto a pandemia enfraquece a demanda global. As exportações do Japão continuam a cair em agosto, com o enfraquecimento da demanda global em meio à pandemia de coronavírus. Mas o país registrou um superávit comercial com a queda das importações, devido aos preços mais baratos do petróleo. Mostraram os dados do governo na quarta-feira. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né? Se inscreva no canal, faça parte da família, são todos muito bem-vindos, além de receber notícias na sua casa. As exportações caíram 14,8% em relação ao ano anterior, para 5,23 trilhões de ienes, o que dá mais ou menos 50 bilhões de dólares, tá? Marcando uma queda de dois dígitos pelo sexto mês consecutivo. Já que embarques de automóveis para o mercado europeu e asiático, excerto o China, permaneceram lentos, disse o Ministério das Finanças, em um relatório preliminar. Mas o ritmo de queda diminuiu de 19,2% em julho, 26,2% em junho e 28,3% em maio. As importações caíram 20,8% para 4,98 trilhões de ienes, queda pelo décimo sexto mês consecutivo, devido à queda nos preços das importações pelo petróleo bruto dos Emirados Árabes e outros países. As importações de gás natural, liquefeito e carvão da Austrália também caíram significativamente. O superávit comercial de bens ficou em 248,30 bilhões de ienes no mês do relatório, garantindo que houvesse tarja preta pelo segundo mês consecutivo, após 10,93 bilhões de ienes registrados em julho. As atividades comerciais domésticas foram gradualmente retomadas, desde que o estado de emergência devido à pandemia foi totalmente suspenso no final de maio. Mas a crise viral lançou sombra sob perspectiva econômica global e amorteceu a queda. Por produto, as exportações de automóveis caíram 19,4%, enquanto as de peças automotivas caíram 21%. No entanto, foi uma melhoria em relação às quedas respectivas de 30% e de 32,5% em julho. É muito difícil julgar pelos últimos números das exportações se chegaram ao fundo do poço, disse um funcionário do Ministério das Repórteres. E esse tipo de coisa é complicado porque ele lida diretamente com os empregos aqui no Japão, principalmente na parte automotiva. E se as exportações não melhoram, não melhoram a tendência de aumento de empregos aqui no Japão em horas extras. Então, a coisa é meio conflitante. Por isso que eu passo esse tipo de notícia para vocês. Notícia de economia chata? É, bastante. Mas é uma coisa que faz parte da nossa vida. Então, se nós não acompanharmos, nós não veremos a tendência para o futuro. E nisso fica difícil você fazer planos. As exportações para a China, maior parceiro comercial do Japão, aumentaram 5,1% para 1,26 trilhão de ienes pelo segundo mês consecutivo de crescimento, enquanto as importações caíram 7% para 1,32 trilhão de ienes pelo segundo mês consecutivo. As exportações do Japão para os Estados Unidos caíram 21,3% para 936,85 bilhões de ienes pelo décimo terceiro mês consecutivo. As importações caíram 22% para 563,74 bilhões de ienes, queda pelo quarto mês consecutivo. As exportações para a Ásia, como um todo, caíram 7,8% para 3,8 trilhões de ienes e as importações de 11,2 para 2,58 trilhões de ienes. Com a União Europeia, as exportações caíram 19,2% para 476,29 bilhões de ienes e as importações 22,1% para 557,35 bilhões de ienes. Uma aceleração de ritmo de exportações provavelmente será muito gradual. É o que eu já vinha falando nos outros vídeos para quem acompanha o canal mais antigamente. Devido à desaceleração econômica global, disse Kazuma Maeda, economista da Barclays Securities Japão, todos os dados foram compilados em regime de desalfandegamento. Então, a fonte é... não são fontes da minha cabeça, tá? Os números são do governo. E esse tipo de coisa que o... desculpem, que o economista falou, eu já vinha falando nos outros vídeos, desde do... do pós-coronavírus, quando o governo japonês tirou o... né, o estado de emergência. Que ia ser muito gradual, ia ser muito lenta a coisa, e está sendo, né, a coisa não vai ser da noite para o dia. Por quê? Porque nós dependemos das pessoas lá de fora, no caso, assim, os países vizinhos, outros países. Se esse lado não melhorar para lá, as exportações aqui não vão aumentar, isso é fato. E aquela velha história, muitas empresas dependem mais das exportações do que da... do comércio interno do Japão. E aí, como é que fica os empregos no Japão? Então, por isso que eu sempre falei, tome cuidado com os anúncios de emprego que tem do Brasil para cá, tá? Tome muito cuidado, porque muita coisa pode ser pegadinha. E as pessoas querem ganhar dinheiro, né? Então, tem muita gente inescrupulosa no mundo. Então, realmente, tem que tomar cuidado, tá? E sempre olhe os fatos, procurem ver os fatos, se as coisas são aquilo ali mesmo. Porque, quanto a fatos, não há argumento, tá? Foi a mesma coisa do vídeo que eu gravei. Os fatos estão lá, tá? Tanto que a nova demanda já está no site do consulado japonês de São Paulo. Era o único consulado que ainda não pedia elegibilidade. Agora ele pede. Então, praticamente, assim, mudou totalmente a política do que era. Vai piorar a situação? Vai. Porque vai dificultar muito a elegibilidade. Porque é um documento que não é fácil de tirar, tá? Ele tem todo um pré-requisito. Não é qualquer um chegar lá e eu vou tirar a elegibilidade. O negócio não funciona assim. Tá? Por isso que eu coloquei no título, né? O sonho acabou. Porque tem muitos sanseis, no caso, assim, que não têm condições de tirar a elegibilidade. E aí, como é que fica? Não vai poder ir? Não. Infelizmente, não. Mas existem vários tipos de outros vistos, tá? Que não exigem a elegibilidade. Só pra começar. Só que aquela velha história, né? Tem que pesquisar. Eu falo isso por quê? É questão de entrar nos sites e olhar. Se no site do consulado japonês de São Paulo não tem todos os dados, procure entrar no site da imigração japonês aqui no Japão, tá? Porque eles têm vários dados também. E o site da imigração do Japão aqui, né? Ele dá dados pro resto do mundo. Tanto que eles falam. Tanto que eles falam, vocês podem olhar daqui, né? Mas vocês têm que consultar os seus consulados aonde vocês moram, né? Então, tem vistos que já foi dito que não precisa de elegibilidade. Mas e aí? As pessoas, infelizmente, elas só lêem. Elas querem a famosa geração leite com pera, né? Elas só querem as coisas assim, né? Então, se você não der a coisa esmigalhado, aquilo não é verdade. E existe muito mais coisa por trás, né? Então, é importante pesquisar. É importante ir atrás pra ver até onde é verdade e até onde é mentira as coisas. Só que igual no caso do vídeo que eu gravei, né? Sobre o sonho acabou, né? Da emissão de vistos pra Sansei. A dificuldade maior agora. Tá lá. É só entrar no site do consulado japonês de São Paulo. Ou de Curitiba. Ou de Belém. Tá lá. Tá pedindo elegibilidade pra Sansei. E aí? Vai ficar facinho? Se a pessoa tiver condições, sim. E se a pessoa não tiver condições. Né? Mas é isso aí. De qualquer maneira, teve gente que não gostou e tá me atacando. Mas de qualquer maneira, tá aí. Contra fotos não há argumento. Tá? Mas, se gostou do vídeo, né? Se inscreva no canal. Deixa seu like. E compartilha com outras pessoas. Porque as pessoas veem a realidade daqui. Elas vão poder tomar uma ideia melhor do que fazer no futuro. Do que ser pego de calça curta. Tá? Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.